A compultura como uma técnica maravilhosa de autocuidado. Quando eu trabalhei na China, uma coisa que eu mais amei foi ter a prática da compultura em hospitais. Eu trabalhei em quatro grandes hospitais na China. Eu trabalhei no setor de neurologia, que é a recuperação neurológica através da compultura, da reabilitação ortopédica, reabilitação neuroginecológica, que é a saúde da mulher e clínica geral. Imagina você poder entrar no hospital e se tratar com a compultura, fitoterapia, dietoterapia para reequilibrar-se, para manter a sua saúde através da medicina tradicional chinesa. É esse o objetivo que eu trago aqui na Kaili para poder treinar, ensinar profissionais a aplicarem essa técnica na sua vida e no seu dia a dia e expandir esse conhecimento incrível da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa tem crescido muito em grandes estruturas de todos os países, principalmente no Brasil. Nós temos uma gama de excelentes profissionais que estão cada vez mais se habilitando, se especializando e, principalmente, humanizando a saúde. A medicina tradicional chinesa, que traz uma frente muito individual no seu tratamento, traz esse processo em que cada indivíduo tem o seu padrão de funcionamento. Então, eu não trato a doença, eu trato a saúde. E quando eu trato a saúde, eu trato a pessoa. E quando eu trato a pessoa, eu tenho um resultado incrível, que é onde nós adentramos dentro dos processos terapêuticos psicosomáticos, que é entender o que esse corpo, essa mente, essa emoção estão trazendo e as nossas formas de acessá-la de uma melhor forma para o paciente. Então, a compultura, a dietoterapia, a fã com a meio-dia, a tuinar, são técnicas extremamente eficazes para nós tratarmos o paciente, despertarmos essa energia vital, trabalharmos a integração de todos os sistemas. Inclusive, no setor de Oncologia, que era um setor incrível no Hospital de Harbin, ao qual eu tive a oportunidade de trabalhar, eu fiz uma supervisão dentro do setor de Oncologia durante seis meses, onde nós aplicávamos a compultura para pessoas com câncer ou em tratamentos com câncer. E era um tratamento muito interessante, com um resultado excelente, porque quando a pessoa tem um câncer, ela tem uma energia vital bem baixa. E a a própria quimioterapia também desgasta muitas respostas biológicas, as quais a medicina tradicional chinesa trazia esse suporte, esse bem-estar. Porque não buscar mais essa vida, saúde e consciência para poder auxiliar os nossos pacientes. Não é verdade? Então, eu convido você, profissional da saúde, a você que busca esse conhecimento, a você que quer se tornar um profissional com uma expertise clínica diferenciada, a fazer parte da nossa estrutura, da nossa família, dos nossos cursos aqui na KL Integral. Seja muito bem-vindos, muita saúde e gratidão. Eu sou a Maira Cadeira.